Gente, vocês não vão acreditar. Olha, eu tô com a lanterna pra poder falar com vocês. Olha, olha, eu tô de toalha, minha gente. Vocês acreditam que acabou a luz? Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. E hoje é o vlog do Natal, gente. Pois é, hoje é dia 24. A Deline já está aqui com a gente. Nós ontem não gravamos nada, passamos o dia todo batendo papo. Saímos, fomos almoçar fora. Foi bem divertido. E agora já estamos de manhã, no outro dia. E eu comecei a preparar as coisas pra ceia, né? Eu já deixei muita coisa adiantada. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Aproveita, deixa seu like e compartilha com seus amigos. Bom dia! Bom dia, pessoal. Tudo bom? Seja muito bem-vindo à minha casa, Deline. Espero que você esteja gostando. Nós somos muito bem recebidos. Ai, obrigada. Depois, Mar, mostra pra eles a mesa de café da manhã que você fez pra gente. Vou mostrar a mesa especial que eu fiz pra Deline, gente. Pra toda a família, né? Desse jeito, eu vou ficar mal acostumada. Vou vir todo mês visitar. Gente, vocês viram o vídeo aí que eu falei que eu tava de dieta? Mas essa semana não vai ter dieta, né, Deline? Não, não tem dieta. Ai, pra que dieta? Dieta a gente deixa pro ano que vem. A gente faz dieta até dezembro do ano que vem e a gente para de novo. Não, não existe quem faz dieta no Natal e ano novo. Não existe. Não, não existe mesmo. Gente, olha a minha unhinha rosa. Se você não me segue lá no Instagram, eu falei que eu ia fazer essa unhinha rosa. Vocês gostaram? Eu achei linda, amiga. Você gostou? Amei. Aí, olha a unha da pessoa. Que pitoquinha. Não consigo, amiga. Eu fiz a minha unha pra viajar mês passado. Eu tive que arrancar no aguento. Você fez assim, de gel? Fiz de gel. Faz curtinha. É, eu vou ter que pedir da próxima vez pra fazer curta. Eu pedi pra diminuir a minha, ó. Fica curtinha, fica mais fácil. Mas deixa eu mostrar. Você quer falar alguma coisa? Não, não. Deixa eu mostrar a mesa aqui, ó. Bom dia, Ana. E essa carinha. Tá doida pra arranhar. Ah, ela tá doida pra pegar as coisas da mesa, gente. Ela foi pega de surpresa. É, ó. Temos pãezinhos aqui. Tem queijo, presunto, salame. Até iogurte, ó, gente. Tem até ovo mexido aqui, ó. Frutinhas. Olha que delícia essas frutinhas, gente. Tem bolo de laranja. Tem croissant. Hum, tudo uma delícia. Aqui, gente, eu tô esquentando um leite. Aqui nós temos as batatas pra maionese. Tô cozinhando os ovos. Aí ali, ó, eu já tenho o meu peru assado. Tem o lombo aqui. Assado não. Temperado. Tem o lombo aqui também que tá marinando. Pra ir pro forno. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como tá as coisas. Eu não filmei tudo, tá, gente? Porque ontem eu adiantei muita coisa. Justamente pra poder ter um tempo hoje de ficar com a Adeline. Então as sobremesas eu já fiz todas ontem. Mas aí mais tarde eu vou mostrar pra vocês. Se tiver alguma sobremesa específica que vocês querem. Aí eu faço um vídeo separado. e explico tudo etapa por etapa no canal. Porque como tem muita receita, o vídeo ia ficar muito longo e cansativo pra vocês. Aí o que vocês quiserem, me falam. Depois eu faço um vídeo separado falando como eu fiz, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai tomar um café. E aí eu volto pra falar com vocês. Prontinho, pessoal. Todo mundo já acordou. Bom dia, Agatha. Bom dia. O Antony. Bom dia. Adeline, todo mundo aqui. E agora a gente vai pra nossa mesinha, ó. Tá todo mundo com fome. E agora nós vamos comer essas delícias. Olha quanta coisa eu gostava. Eu nem sei como começar a comer. Escolha. Coloquei até o pastelzinho que a gente fez a noite do pastel ontem, ó. Coloquei até o pastel na mesa. Sabe como essas criaturas dormiram? Eu e a Adeline entramos no quarto, não é? Tava às três dormindo na cama, juntas, meninas. Não sei como elas fizeram. A Ana toda atravessada no pé da cama, assim. Tadinha, fiquei com dó. Pois é. Aí a gente tem... Olha lá as oi chorando. Olha o que que ela quer, gente. Você não acordou com dor no pescoço? Não, eu acordei não. Toda torta. O que que você quer, mamãe? Você quer esse brinquedo que tá aqui? Ai, maluca. Ai, eu não mostrei o Snow pra vocês. Oi, mamãe. Mostra como você cortou o seu pelo. Ó, gente. Tosei. Queria que cortasse um pouquinho mais, mas o Alex pediu assim, ó. Zoe também já cortou tudo. Né, mamãe? Gortosa. Então é isso, gente. Gente, fique à vontade. Sintam-se em casa. Já fiz a maionese. Olha que delícia. Fiz duas travessas dessa de maionese. Agora eu vou guardar tudo. Olha aqui na geladeira. Ó, aqui eu não lembro mais o que que é. Vocês acreditam que eu não lembro? Ah, tá. Aqui é a torta de bolacha. Aqui é torta de limão. Aí eu tenho ali um bolo bem gostoso de... De morango. Ai, tá uma delícia. Aqui tem o pudim. Aí depois eu vou cortar esses morangos aqui, que é pra gente fazer a caipirinha. Bom dia, Alex. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Ó, eu comprei também um queijo brie. E nós fomos num restaurante japonês com a Chanel. E lá tinha essa geleia aqui. Tinha um molhinho, né? Uma salsa de pimenta. Olha só. Mas é doce. Uma delícia. Então eu vou colocar em cima do queijo brie. Ai, eu acho que vai ficar muito delicioso. A nossa ceia vai ficar perfeita, graças a Deus. E agora nós vamos dar uma volta, ó. Eu só vou colocar essa louça aqui pra lavar. Coloco na máquina. Ó, já tá tudo prontinho. Aí eu vou terminar de arrumar aqui. E nós vamos dar uma volta aqui pro Jacksonville pra Adeline conhecer. Ela acabou de me mostrar, gente, uns parques que eu nem sabia que tinha aqui. Ela pesquisou e achou uns parques aí. Então a gente vai dar uma voltinha agora com eles. E aí até as quatro horas eu tô em casa e eu consigo preparar o resto das coisas. Porque daí é só colocar pra assar, né? Mas é isso, gente. Daqui a pouquinho eu mostro mais pra vocês. Oi, gente. Voltei. Já está de noite agora. São seis e dezenove. Nós estamos com quase tudo pronto já. Ó, aqui eu arrumei a mesa pras crianças, tá vendo? Bem simples, gente. Sem muito frufru, ó. Ó, bem simplesinho. Aqui, ó, a gente arrumou a mesa assim. Eu coloquei tudo descartável aqui, ó. Quer dizer, tudo descartável não. O prato descartável. Aí eu não esqueci, gente, de... De me preparar com os guardanapos de pano. Então vai assim mesmo. Ó, uma mesinha bem simples. Aqui a gente vai colocar toda a comida, ó. Então a gente mudou, inverteu aqui. Ficava esse móvelzinho branco na entrada. Aí aqui ficou o móvel. Esse daqui a gente vai colocar todas as comidas aqui. E depois a gente tira as comidas e coloca as sobremesas. Olha como está a nossa árvore, gente. Olha só. Cheia de presente. O pessoal está aqui, ó. Vamos ver se eu espio alguém. Oi, gente. Oi, gente. Pode ir ajudando a Agatha. Ai, que chique. Finalizar os cachos. A Ana tem uns cremes ótimos aí pra finalizar o cabelo. É, a gente também trouxe uma. Você trouxe? Ah. Então tá. Agora eu vou tomar um banho. Vocês não vão acreditar. Ó, eu tô com a lanterna pra poder falar com vocês. Olha, olha, eu tô de toalha, minha gente. Vocês acreditam que acabou a luz? Acabou a luz. Tá um toró, um temporal ali fora. Acabou a luz. Acabou a nossa festinha. O Antônio passando aí e eu de roupa de banho. O Antônio improvisou aqui uma lanterninha. O meu forno, ele é a luz. Ele é elétrico. Então o nosso piru tá aqui, gente. O nosso piru tá aqui. O nosso piru tá atrasado. O nosso piru tá atrasado. E agora acabou a luz. Meu Deus do céu. Gente. A Adelina veio de tão longe pra passar o Natal com nós e acaba a luz. O que fazer? Não, louca eu, né? Louca eu que tô aqui falando com vocês, ó. De roupa de banho. Mas vocês sabem, né? Vocês são de casa. Todo mundo é meu amigo aí. E eu não separei a minha roupa. Minha roupa tá lá no closet. É uma escuridão danada. Ô, meu pai. O que a gente vai fazer? Vou colocar uma camisola. E vou... Não sei o que eu vou fazer, gente. Eu tô preocupada. Sério mesmo. Eu não fiz o arroz ainda. Meu Deus, eu não fiz o arroz. Eu marquei pro pessoal chegar aqui em casa. É... Às oito horas, né? Eu marquei a ceia oito. Mas assim, sempre atrasa um pouquinho. Então, a gente tava prevendo o jantar às nove. Mas agora vai atrasar mais ainda, gente. Porque sem luz, eu preciso esperar a luz voltar. Pra poder... Adelina, amiga. Eu tô com luz, e agora? Olha como eu tô aqui de roupa de banho falando com eles. E eu nem tomei banho ainda. Você já tomou banho. Menina, eu tomei banho. Deu tempo na hora. Mas eu tô preocupada com peru, amiga. Não vamos ter peru. E não vamos ter arroz. Vamos ter só maionese. E sobremesa. Porque a sobremesa... Olha, ainda bem que eu fiz a sobremesa ontem. Ainda bem. Gente, eu adiantei todas as sobremesas ontem. Não, não tem problema. A gente come o que tem. Pois é, vai ter que ser isso. Ô, meu Deus, Adelina. Você veio de tão longe e acaba a luz. Amiga, o que importa é a companhia. Com certeza. A comida, a gente improvisa. Ai, meu Deus. Mas tudo bem, faz parte. Eu vou lá pegar um lencinho umedecido. Banho de gata, Adelina. Banho de gata. Bom, eu pelo menos tô limpinha, cheirosinha. Meu amor, tô cheirosa. Brincadeiras à parte, gente. Mas imprevistos acontecem, né? Ali aquela claridade toda. Deixa eu até ir ali que fica mais fácil pra eu falar com vocês. Olha pra cá. Mamãe, você tá medo? Olha isso, gente. O medo dele. A mamãe tá aqui, filho. Snow, a mamãe tá aqui, ó. Tá tudo bem. Ele tem pânico, 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 pânico de chuva, de raio, de vento. Que a Adelina o dia inteiro hoje falou que ia dar temporal e eu desacreditando ela, gente. Dei risada. Falei pra ela que não. Falei, Adelina, aqui na Flórida, assim, um dia tá frio, um dia tá calor. Outro dia fala que vai chover e não chove. E quando fala que faz sol, chuva. E a Adelina... Falei, amiga. É. Falei, vamos nos previdos. A Maju, a Maju Loira aqui, ó, já fez toda a previsão do tempo hoje. Olha isso aqui, gente. Amanhã vai estar, deixa eu ver quantos graus. Menos três graus. Então, tira o casaco do armário, amiga, que vai tá frio. Nossa, amanhã nós vamos dormir até tarde. Vamos dormir até meio dia. Vamos dormir até tarde, porque vai saber que hora que vai voltar essa luz e a gente tem que assar o peru. Eu tô tão preocupada com o peru, gente. Amiga, não se preocupe. Eu já te disse, a gente improvisa como é o que tem, não vamos deixar esse temporal estragar nosso Natal. Com certeza. Né? Olha a ventania lá na porta. Gente, do céu. O ruim desses fogão elétrico é que se acabou a luz, acabou a comida, né? É. Você viu o Snow? Alex, mostra aqui o Snow, gente. Olha o Snow. O Snow tá muito... Ele tava chorando lá no quarto, gente. Nas minhas pernas. Oi, também. Ele é muito medo hoje. Olha a orelhinha dele. Ele tem pânico. Ele tem, assim, um horror a chuva. E a Zoe, gente, olha onde a Zoe tá. Deixa eu virar a câmera. A Zoe é a... Agora é a... A Zoe é do Anthony. Olha aqui. Cadê ela? Oxi. Olha lá. Falou nela, ela foi lá de novo. Tá escuro, nem dá pra ver. Agora ela quer ir embora com o Anthony. Vem, mostra aqui o vento empurrando os negócios ali. Gente, olha a ventania que tá aqui. Olha como tá. Gente, o vento tá assoviando lá. É. Nós falamos hoje que nunca tinha faltado luz aqui. Pois é, né? Nunca tinha faltado luz. O Alex tá numa escuridão aí. Nunca faltou luz aqui. É a nossa primeira vez. Pelo menos a mesa tá iluminada. Olha que linda que tá a mesa. Olha. Fica aí, Snow. Olha. Vocês tão vendo? A chuva caiu aqui, ó. No meu celular. Gente, o bonecão caiu. Olha lá o bonecão desmaiado no chão. Nossa Senhora. Pior que eu nem consigo mostrar pra lá pra vocês verem. Olha, gente. Meu Deus do céu. Continuamos aqui e sem luz e já se passaram duas horas e a luz não volta, ó. Os convidados já chegaram. Oi, gente. Oi. Oi, crianças. Oi. Todo mundo aqui. A Carol chegou aqui. Na casa da Carol tem luz. Então ela pegou o pernil, o lombo, o peru e levou, gente, pra casa dela pra assar. E aí ela vai fazer o arroz lá e vai trazer aqui. A gente não vai pra casa da Carol porque, ó, está tudo pronto já aqui em casa, gente. Só tá faltando a carne, que é a parte mais importante, né? Mas esperamos que daqui a pouquinho, né, a luz volte e a Carol traga o peru já assado. E aí a gente vai só aproveitar. E a previsão, gente, como eu falei pra vocês, amanhã é menos 3 graus e a cidade que nós estávamos no Tennessee na semana passada, amanhã vai fazer menos 12 graus. Vai estar muito frio, muito frio. Mas é isso, né, amanhã a gente vai aproveitar. Eita, tropecei aqui não sei no quê. Amanhã a gente vai aproveitar pra ficar em casa, né, minha gente? Porque com esse frio todo, menos 3 graus aqui na Flórida, é um frio enlouquecedor. E eu estava vendo na internet, gente, é o dia mais frio dentro de duas décadas. É o Natal mais frio em duas décadas. Mas então é isso, depois conforme as coisas vão acontecendo aqui, eu vou atualizando. Gente, nem sei como tá a minha maquiagem, fiz no escuro, ó. Fiz a maquiagem no escuro, não passei nem batom, nada. Mas tá valendo. A gente tá até com pijaminha, ó. Hoje todo mundo ia vir vestidinho assim, de Natal. Mas tá tudo certo. A Carol e o Dani vão trazer um gato pra gente ligar a churrasqueira. E aí eu vou fazer as castanhas aqui pra poder fazer o arroz, né, que eu vou fazer um arroz com castanhas. Eu ia filmar tudo isso pra vocês. Me desculpem, mas infelizmente não vou conseguir filmar o restante das coisas. Ia mostrar a preparação, a finalização dos pratos. O lombo com abacaxi. A cereja tá aqui. E não tem, gente, não tem o que fazer. Estamos aqui, só aguardando. Eu vou atualizando vocês pra informar que horas que a luz vai voltar. Que hora que é agora, amor? Agora 8h37. 8h37. Ó, é só assim pra gente se ver. Fantasma da meia-noite. Mas a gente tá em clima de alegria. A gente tá muito feliz. As pessoas mais importantes estão aqui. Tá faltando a Chanel, com certeza, a nossa família. Mas aqui dos Estados Unidos, as pessoas mais importantes pra nós estão todas aqui hoje. Quer dizer, faltando a Chanel, como eu falei, né? Tem cerveja, música. É, música, gente. O peru vai demorar um pouquinho, mas vai ficar pronto. É, a nossa... No final tudo dá certo. A nossa caixa de som tá aqui, ó, bombando. Eu só abaixei o volume agora, né? Pra poder falar com vocês. E aí agora eu já vou desligar aqui um pouquinho. A gente vai lá ligar o som agora e deixar o sonsaço aqui, meu. Tá uma discoteca aqui. A luz voltou. Depois de quase três horas, temos luz. Graças a Deus. Carol já tá na casa dela com as coisas. Tá trazendo pra cá de novo. Ela já fez o arroz lá. E eu tô aqui, ó. Vou começar a preparar as coisas que vai no arroz. E estamos felizes, amiga! E aí, voltou a luz, gente. Não acredito. Por que a gente ia passar no escuro? A gente tava com tanta vela aqui, tanta lanterna, que vocês não têm noção. Depois você mostra pro pessoal. Depois eu vou mostrar. Deixa eu mostrar agora. Olha só, gente. É vela aqui, aqui, aqui. Lá em cima tem vela. Ali tem vela. Aqui tem vela. Lá tem lanterna. Aqui também tem lanterna, ó. Mas tá tudo certo agora. Deus é bom e deixou o nosso Natal perfeito, ó. Tudo certo agora. Só esperando. Olha lá. A parte dos presentes só aumentou ali na árvore. Que legal! Agora nós vamos colocar uma musiquinha aqui. E vamos seguir a nossa festa. E o baile segue. Ah, e a Carol trouxe frutas, ó. Como assim? A Carol trouxe frutas, trouxe farofa e uma outra sobremesa que já está na geladeira. Alex, tá aqui. O que você tá fazendo, Alex? Uma caipirinha de saque. Caipirinha. Olha lá, gente. Tá fazendo uma caipirinha de saque. Uma saqueirinha. Olha, gente, olha as minhas flores. Que linda! Será que foi o Alex que me deu? Foi. Hã? Gente, essas flores têm história. E vocês vão acompanhar a história dessas flores no canal. Não é, Adeline? Verdade. Será que foi a Adeline que me deu essas rosas? Será, amiga? Será que foi o Admirador Secreto? Será? Ah, não creio. Será? Quem foi? Gente, então vai ter história dessas flores no canal. Não percam. Pessoal, ó. Ficou prontinho aqui. Temos salada de maionese, ó. A farofa que a Carol fez. Aqui nós temos um arroz, ó. Com amêndoas, uvas, pastas e milho. Aqui nós temos arroz branco. Aqui nós temos o peru, gente. Deu uma tostadinha, mas também, né? Nós estávamos sem luz, né? Então foi o que deu pra fazer, ó. Tá até saindo um vaporzinho. Aqui nós temos o lombo. Ó, o lombinho de porco. Aqui nós temos as frutas. E depois vem as sobremesas, tá, gente? As bebidas a gente vai servir na mesa. Dá um oizinho, pessoal. Olá! Olá! Ei! Olá! Olá! Não, se acalma. Agora a gente vai jantar e depois nós mostramos mais um pouquinho pra vocês. Nós comemoramos o Natal. Porque Deus mandou o seu filho para que nós vivêssemos e tivéssemos vida e vida em abundância. É isso que a palavra nos fala, né? Ela, em Romanos 10, fala assim. Porque com o coração, se você crer para a justiça, com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Então, quer dizer, Deus mandou Jesus nessa data, no Natal, para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância. O que seria essa vida em abundância? É isso. A gente poder comemorar, a gente poder estar reunidos aqui. Todos nós aqui temos familiares no Brasil. O César e a esposa é no México, né? Então, todos nós aqui temos aonde comemorar hoje, porque nós temos amigos, nós temos família, né? Nós temos uns, os outros aqui. E a gente comemora porque a verdadeira razão do Natal é Jesus Cristo. Música 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 Gente, então, ó. Aqui tem o pudim que eu falei pra vocês. Olha o bolo. Bem molhadinho. Olha! Bem molhadinho. Aqui a torta de bolacha. Olha que delícia. Bem molhadinha também, com bastante café. E aqui nós temos estrogonofe de nozes, ó. Que o Dani fez. Nunca comi, vai ser a primeira vez. Ó que delícia. Depois eu falo pra... Se vocês quiserem, eu faço uma receita dessa daqui. Eu peço pro Dani. E aí eu posto no canal. Agora eu vou comer. Olha que crianças comportadas pra esperar o presente, minha gente. Olha só. Olha, pararam até de conversar, ó. Vicente, tem que sentar, senão não ganha. Sentar, comportadinha. Não, a gente vai chamar vocês aqui na frente, ó. Igual a escola. Tem que se apresentar e aí... Adeline, só as crianças! Eu sou a primeira, vou começar por aqui, né? Vocês viram só? Adeline já foi sentar ali. Me estupam. Mas vamos lá, eu vou começar, então. Vou começar com as minhas filhas, tá, gente? Não, começa pelo... Mamãe! Mamãe! Não, hoje... Hoje eu vou começar com as minhas filhas. Eu vou começar com as minhas filhas. Tu sabe o porquê, né? Aham. Então vai, Giovanna. Por quê? Cuidado, não, a hora tem que puxar pra... Pode puxar pra... Pode puxar pra... Ah! Ah! É um... Uh! Uh! Caralho! É uma geladeira, gente! É uma geladeira pra ela possuir o sapeagem dela. Ah! Ah! E eu falei, tu gostou, filha? É uma geladeira pra ela possuir o sapeagem dela. É uma geladeira pra ela possuir o sapeagem dela. Mamãe! Mamãe! Snow! Snow, mamãe tem presente! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Exatamente, não é, Zoe! Olha aqui, mais um. Oiii! Aaaaaaaah! Oiii! Aaaaaah! Não! Oiii! 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 Gente, Ana, pra você é diferente, que eu sei que você quer de outro jeito. Tcharam! A Ana faz o dinheiro. Ana, dá seu bicho. Meu Deus, minha bota. Mamãe, papai. Isso aqui é uma lembrança pra Luísa. Ai, não pode bater. Obrigada. Esse aqui é pra Agatha. O Dom Vicente desapareceu. Esse aqui é pro... Domicipe! Esse é... É o do Vicente. É o do Vicente. Este é para... Karol! Só uma lança. É o jogo. É um jogo. É um presente do Alex pro Dani. Opa! Mas tem duas coisas, tem três coisas, Dani. Tem duas coisas que foi bem difícil de achar. E veio de longe. Linguiça do Paraná. Olha aí, ó. Aí sim, Alex. Aí nós vamos ter que tomar junto. Cerveja! Conhece essas taças, não? Aqui, ó. Vem saber. Cachaça. Agora nós vamos ter que tomar junto, Alex. Obrigado. E as taças? A taça do tenisinho que nos mostrou. Tá bom, obrigada. Pra não quebrar a taça. Agora é para... Para... Adeline. Chegou a minha mesa. O que é que... Ela tá que nem o recente aqui. Obrigada, amiga. É só uma lembrancinha, gente. Não importa. O que importa é pra gente. Olha o meu, gente. Amei. Amiga, é lindo. Vou colocar lá no meu banheiro. Amei. Foi o primeiro tamanho, ó. Primeiro tamanho? Primeiro tamanho. Porque esse foi caro. Foi caro? Ai, muito obrigada. Pelo tamanho da caixa, né, gente? Não, não. É dente da caixa. Dente da caixa. Tem dente da caixa. Presente. Tá. Mas não, é porque eu peguei essa caixa da garagem. Que pegou da caixa. Mas não é isso que parece. Não, não é isso que parece. O acaso é... Aí, ó. Tá pensando já no ano. Não, Ana. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Ai, não, Ana. Sério? Eu vou lavar você de volta. Uau. E toda a caixa de Querox é assim. Que linda. E não tirou nem preço, minha filha. Olha, gente. Que linda. Obrigada. É uma lembrancinha, tá? É, uma pequena lembrança. A gente não sabia se a pessoa também é. É. Olha, o pão junto. Gostando? Que chique. Que chique. Que chique. Que chique no último. Que chique. Olha. Opa, lá, vacuna novo. É, vai estar bom. Que linda. É, vai estar bom. É, vai estar bom. É, vai estar bom. É, vai estar bom. Espero que vocês gostem. Obrigada. Obrigada. De nada, meninas. Olha, vamos ver o que a Adeline deu. Uau, Ana. É de blogueira. É de blogueira, Ana. O que é? Uma TCC que me encolhe. Com o pincel, Ana. Ah! Não rasga, abre direito. Não rasga, abre direito. Viu, Gi? Maquiada e perfumada. Maquiada e perfumada. Ei, mas vocês estão esquecendo de... Uau! Agora o próximo vai ser pra Má. Uau! Pra minha amiga que me recebeu muito bem. Obrigada, um dos melhores hotéis. Obrigada. Ah, que bom que vocês estão felizes em estar aqui. E agora, Jorge, esse daqui... Eu esqueci de escrever o nome. Espero que eu esteja certo. Esse daqui é pro Alex. Alex! Eu espero que você goste. É pequenininho, mas é de coração. Uau! O que que é? Mais uma volta! Ai, que mancha o babu, mas que outra aqui? Não, 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 não. Parece muito melhor que der. Tem essa queira de esporte pra vocês. Ah, não, 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 não. Gente, linda e da marca que eu amo. Que delícia de ser. Bom, agora o próximo vai ser da Agatha. Iêêê! São todos, ó. Um pequenininho e um grandão. Meu pequenininho, meu filho, assim? Ai, gente, também meus presentes. E aí da Agatha tem ainda o que a minha amiga Cleide trouxe pra ela. Ah, tá. Ai, gente, trouxe pra Brilha. E não, você quer que ela comece? Eu amo isso. Porque eu vou receber. Olha a mãe! Gente, então, vocês viram aí a abertura dos presentes, né? Eu não filmei todo mundo, porque senão o vídeo ia ficar extremamente longo, né? Porque foi uma troca de presentes, graças a Deus. Todo mundo ganhou um presentinho, uma lembrancinha. Eu vim aqui agora no quarto pra poder mostrar bem certinho as coisas que eu ganhei. Gente, eu ganhei três bolsas, vocês acreditam? E eu vou virar agora pra poder mostrar pra vocês. Gente, olha, eu ganhei essa caixa de bombom do Alex. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas olha que delícia! Ontem eu e a Adeline saímos pra filmar pra vocês. E quando eu cheguei, o Alex veio me receber lá no portão com o chocolate, gente. No portão não, na garagem, né? Modo de dizer portão. Esse kit aqui, ó, de banho, eu ganhei da Karol. Tem sais de banho, tem a buchinha, né? A esponja. Tem esse daqui, é um hidratante com óleo. Tem esfoliante. Tem a... como é que fala? O sabonete líquido. Aí eu ganhei essa bolsa chiquérrima, gente. Bem esporte, ó. Da Adeline, da Calvin Klein. Que eu sou... quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou fascinada pela Calvin Klein. Ganhei também essa daqui ontem à noite. A Chanel veio aqui, gente, me trazer, ó. Ela trouxe essa bolsa pra mim, lindíssima também. Olha que graça. Adorei da Guess. Eu não tenho nenhuma dessa cor e eu adoro cores assim também. Eu não tinha nenhuma preta, tá, gente? Então eu tenho só uma pequenininha. Então eu ganhei essa grande da Chanel. Ou, da Adeline. Essa da Chanel. Essa daqui eu ganhei das meninas. Olha que linda. Essa daqui eu ganhei das meninas. Aí eu ganhei da Jocelyn uma vela. Ó. Eu ganhei uma vela e uma pantufinha. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aí eu ganhei isso daqui da Adeline também. Olha, gente. Pra colocar maquiagem, ó. Tem todas as gavetinhas. Dá pra colocar as maquiagens por aqui. Aqui eu posso deixar umas biju. O Alex ganhou essa carteira da Adeline. Aí ele ganhou esse... Como é que fala? Do César. É bebida, gente. Eu não entendo muito bem tequila, ó. Aí ele ganhou um chinelo do Davi. Mas ele deve ter guardado já. Eu não sei onde tá. E eu ganhei também, gente. Essa pantufinha bem peludinha. Da Jocelyn. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho de passar o Natal com a gente, tá? Foi muito gostoso. Apesar de tudo que aconteceu, né? A falta de energia e tudo mais. Foi um Natal incrível, maravilhoso. Foi muito bom passar com eles. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comente aqui se você gostou do nosso Natal. E o que você achou daquele meu desespero sem a luz. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.